Amor, você sabe né que o meu sonho é ser pai. Vamos fazer um filho, por favor? Tá maluco? Tu não cuida direito nem de tu, homem. Quem dirá de um filho? Eu prometo que eu vou me esforçar, amor. Vou até assistir vídeo-aula. Vou ser o melhor pai do mundo. Não, meu amor. Eu não caio nesse papinho, não. Além de que depois eu vou ficar destruída, né? Peito caído, barriga grande. Não, não quero, não. Vai, amorzinho, por favor. Realiza o desejo do teu maridão. Amor, eu tenho uma notícia pra te dar. Já sei, o gás de cozinha acabou. Não, não é isso. Então é a fatura do teu cartão que venceu, né? Me dá pra cá. Calma, me escuta. Eu tô escutando. Eu tô grávida. Eu não acredito, eu vou ser pai. Agora você vai ter que cumprir o que prometeu, hein? Cadê? Você já começou a assistir as videoaulas que disse que ia assistir pra cuidar do nosso filho? Ainda não, mas dá tempo. Dá tempo? Eu já tô com oito meses. Tá esperando o quê? O menino nascer? Calma, meu amor. Você tá muito estressada. Isso prejudica o bebê. Eu quero que você tome vergonha na cara e faça o que prometeu. O que foi, meu amor? Fala assim. Agora? Agora. Corre. Deus me ajude. Ô, Léo. Fica aqui com o nosso filho que eu quero tomar banho. Poxa, amor. Tava assistindo o jogo. E eu quero saber de porcaria de jogo. Eu quero saber que eu quero tomar banho. Você não me ajuda em nada. Eu tô criando essa criança praticamente sozinha. Epa. Eu que boto comida dentro de casa. E eu com isso, eu tô falando da criação do nosso filho. Vem que embora. Quem é o menino do papai? Quem é? Você puxou a mim mesmo, hein? É minha cara. Eca. Amor, ele me amou. Que banho, cara. Você também é base. Eu não sei não, amor. Ué, cadê a videoaula que você disse que ia assistir? Eu não tive tempo de assistir. Vem que embora. Eita, pai desnaturado. Sabe nem trocar uma fralda. Pega outra guardada e um lencinho. Tá na gaveta. Ô, Léo. Me ajuda. Para com essa brincadeira. Pega a fumada e passa pra não assar no meio da perna. Ele é um menino muito grandão. Tem que tá bonito e cheirosão. Corre e pega a mamadeira. Pega logo a mamadeira. Ele puxou o peitão. Mas eu não tô leiteira. Corre e pega a mamadeira. Pega logo a mamadeira. Ele puxou o peitão. Mas eu não tô leiteira. Tem calma, meu filho. Tu tá atacado. Não adianta abrir essa barreira. Ele puxou o peitão. Mas eu não tô leiteira. Tem calma, meu filho. Tu tá atacado. Não adianta abrir essa barreira. Ele puxou o peitão. Mas eu não tô leiteira. Corre e pega a mamadeira. Pega logo a mamadeira. Ele puxou o peitão. Mas eu não tô leiteira. Corre e pega a mamadeira. Pega logo a mamadeira. Ele puxou o peitão. Mas eu não tô leiteira. Legenda Adriana Zanotto